Música 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 Do camisim, vi voce, do camisim, vi voce Do camisim, vi voce Do camisim, vi voce, do camisim, vi voce Alotama ta xone, alotama ta xone E ter e perlixou-me, e ter e perlixou-me, tá xa roxha vizou-se, tá xa roxha vizou-se. E ter e perlixou-me, tá xa roxha vizou-se, 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 tá xa roxha vizou Se me derrubar, se me derrubar, se me derrubar Derrubar, se me derrubar, se me derrubar A gente vai de Shelev Covenho e Triunan e Corona A gente vai de Shelev Covenho e Triunan e Marino A gente vai de Shelev Covenho e Triunan e Corona A forma que ָ니까 o mantean e telefona negou ou na dor notar, frequentלא? E telefona negou ou na, feita negou ou na medou Amém. 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 Amém.